Que precisam ser transformados no seu coração, no seu ser, na sua personalidade, nas suas características caídas, elas precisam ser redimidas, elas precisam evidenciar Cristo. E uma mensagem objetiva tem um valor muito maior, porque muitas vezes nós construímos sentenças muito longas, nós nos perdemos nas ideias, nós não deixamos aquilo que queremos falar de forma clara para que o outro possa entender, compreender, e nós fazemos de uma exposição de ideias quase que uma contação de história, é meia hora explicando uma ideia que poderia ser expressa em uma frase, em uma sentença objetiva, clara, sem deixar dubiedades, para que o outro possa entender aquilo que eu estou dizendo. Afinal de contas, o princípio da comunicação é se fazer entender para o outro, é se dar a entender para o outro. Outro fator extremamente deselegante na comunicação, que precisa ser modificado, é nós percebemos que quanto mais prolixo, menos efetivos somos, quanto mais redundantes, menos objetivos estamos sendo, quer dizer, na comunicação há espaço onde nós podemos construir sentenças mais longas, tratarmos de ideias mais complexas, até mesmo no relacionamento conjugal, mas via de regra, a comunicação tem que ser clara, tem que ser objetiva, tem que tratar e evidenciar aquilo que precisa ser compreendido, mensagens demoradas demais, são redundantes e correm o risco de perder a efetividade, e nós não queremos perder a efetividade na nossa comunicação conjugal, na verdade. Dentro deste princípio, vamos lembrar qual ele é? É o princípio de termos uma, de sermos objetivos na comunicação. Não sei você, se você já passou pelo que eu vou falar aqui agora, mas às vezes nós recebemos um documento, quem é que recebe documento de alguma empresa, uma ata, por exemplo, e lá você tem todo um documento de 20, 30 páginas, mas você tem acompanhando um documento uma síntese, um extrato daquilo, uma forma, como que eu posso dizer, resumida, para que você possa pegar os pontos principais. É disso que nós estamos falando. A comunicação conjugal é toda essa carta de 15, 20, 30, 50, 100 páginas, mas a comunicação naquela ideia que precisa ser entendida e compreendida, que não pode deixar dubiedade, que precisa ser claro o suficiente para que o outro possa entender e responder, ele é esse extrato contendo os pontos principais. Ficou mais claro agora? É um dever de todos nós, precisamos ser claros. Se você sair daqui hoje e não memorizar o oitavo princípio, significa que a minha comunicação com você não foi objetiva e clara. Porque tantas vezes nós vamos repetir isso aqui, que no mínimo você tem que desligar esse vídeo e dizer assim, quando você terminar, você vai dizer, eu preciso ser objetivo. Eu tenho que ser objetivo. Menos redundante, menos prolixo, mais claro, mais transparente, mais visando o foco no que o outro precisa saber e não em todas as ideias e pensamentos que eu quero dizer e despejar sobre o outro. Muito menos eu. Muito menos eu. Muito menos a minha vaidade, muito menos o meu ego. Muito menos. Muito menos.